Vamos lá, já tô no jogo. Ixi, free for all? Como é que é? É que você é viciado em jogo de terror, me desculpa aí. Eu? Ah, esqueci que essa porcaria não corre. Jogo velho. Eita pinga. Pega! Peguei no jump, hein? E aí, jogo? Cadê as pessoas? De pessoas no The Table? Cadê? Nossa! Very arremessed. Bora, gente. Arsenal, server público. Basta me seguir aí. E é nóis. Mano, o Claudio Rons, eu não aguento mais. Eu não vou mais responder ele, não, mano. Ele tá fazendo de propósito. Maninho, eu já falei que eu não vou jogar o jogo. A gente já jogou The Hake. Ele continua spamando pra jogar The Hake no B-Dish. Eu não vou jogar, mano. Eu acho que não, filho. Ou ele tá utilizando... Ai. A tática do vencer. Vou cansar. Vencer pelo cansaço. Maninho, não leva mal, não. É que assim, eu já... Eu já falei que eu não vou jogar. E você continua falando. Acabou. Caraca. Morri porque eu quis. Morri porque eu quis, tá, gente? Essa parte aí, ó. Morri porque eu quis. Pode falar, filho. Pode falar, filho. Obrigado, filho. Mas eu ganhei. Mas eu ganhei. Eita, eu pensei que eu tinha matado. Agora matou. Nossa! Very Void. Meu Deus. Como assim? Ah, tá. Pensei que era lá de cima que tinha me matado. Mas eu acho que o Velho. Ele não aparece aqui, não. O Velho sumiu. Depende. O Velho aparece no mundo, ó. De onde veio esse tiro, gente? Depende. 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 Vai. Vou pegar a respiração do... Amor. De onde, gente? De onde? De onde? De onde? De onde são the table? Peguei a lagunha. Bora. Respiração do amor. Não consegue ser muito, muito. Vamos ver, pai. Quantas que vamos fazer com essa vida? Uma que eu... Ai, é uma por vida. Não? Vai até enjoar. Acho que umas três. Ah, que ódio. O cara não corre, velho. É uma por vida. Oi. Gente, eu vou dar uma dica. Quem tá pegando as posturas no seguinte código, eu não vou convidar preste... É... Da... Da preste, não. É... Não atirou. Não atirou. Não atirou. Ah, que ódio. Sério, mano. Eu spawno, morro. Eu spawno, mato um, morro. Eu spawno, mato um e morro. Tá bom. Já vai falar que eu sou. Aí. Nossa. É difícil, hein, filho? Eu não te ensino a jogar. Fala, eu mato e morro. Mato e morro. Mato e morro. Mato e morro. Ai. Ai, caramba. É muito ruim, mano. Ai. Nossa, é muito ruim. Tem hora que eu não vejo, nem sei de onde vem os tiros. Muitos tiros. Overlock. Errei. Agora eu fui muito ruim. Agora eu atirei na parede, hein. Onde tem que botar o... É, é isso. Que isso, mano. Free For All é doideira da bexiga aqui, hein. Quem for bom, ganha brincando aqui, mano. De onde tá vindo os tiros? Tem hora que... Mano, tem hora que eu... Desculpa, hein. Tem hora que a noobie se bate. Que isso? Que isso? Que isso? Que lag foi esse? Que isso? Que isso aqui? Eu vou bater. Eu vou bater. Vou fazer. Morango. Tá batendo. Vou matar aí, ó. Isso. Ó, tá. Vou matar esse também, ó. Ah, eu tô sims também. Ah, eu vou levar. Ah, eu vou levar. Só vou fazer. Muito bem. Tá. Vou matar aqui. Dando emperado nesse caminho. Aí eu vou. Acho que ele morando. Caraca, setenta e dez tiros. Ó, o cara na faca. Tem gente na faca já, gente. Ah, já era. Fiz trinta e um. Fiz trinta e um, hein. Mais uma. Vamos esperar o Gustavo. Ele falou que vai jogar. Vai, jogo. Como assim? Que isso, jogo? Nossa, dois tiros, hein. Dois tiros em the air. 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 Oxi, o cara matou dois. Droga é o Ryan. Pega, pega, pega. Tá. Tchau. Não tem mais nada pra fazer. Peguei a nova briefing. Opa. Obrigado. Não paguei nada. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca. Ai, que ótimo esse negócio de não correr, velho. Muito ruim. Não corre. Caraca, vai no nosso quadro, por favor. Entra na próxima, então. Vou jogar... Deixa eu dar tipo... Vou jogar sem. Tá, eu não vou jogar muito. Porque é o seguinte. O pessoal não gosta, né? Do jogo. Tá. Mas eu jogo com o damage mais direto. Pronto. Mingue. Mingue. Aqui, ó. Nervo. Devou nerf, né? Deixa eu ver a primeira vez. Tchuuu. Sim. Ele pega de mais longe. Porque eu sei. Ele bate um pouquinho mais. Caraca, você mata alguém e morre. Nossa. Gloro. Isso aqui parece que eu to pegando um negócio dentro do dia do namorado. É, peguei. Não importa. Agora voltando ao assunto. Que pariu essa galera. Pup. Tchuuu. Gustavo irá entrar na live. Que grasa que os caras tá a caca. Pai, tá vazio? Não. Vai ter que sair, pai. Possivelmente, filho. Faz um teste aí. Faz um teste aí. Caraca. Quem disse que eu vou ter que sair aqui? Nossa. 33 milhões. Gustavo in the game. Eu acho. É. Vocês podem estar ganhando, mas admira. Gustavo. Tá pinga. Tomei uma shot ganhada aqui que tremeu até a tela. Que isso. Tomei. É muito... Filha da mãe. Vamos lá, galera. Valeu aqui. Agora vai ser com o Gustavo, hein.